Isso aqui já vai aparecer no vlog do dia seguinte, mas na verdade, ainda não, já é dia 15, mas é a passa da meia-noite, ou seja, daqui a umas horas para começar na escola. Até estou assim, tenho que começar para ver o vlog. Olá a todos que estão aqui deitados e o Afonso perguntou, será que a professora para te parar aqui deu alguma ficha de trabalho de férias? E depois começamos a pensar, e depois estávamos com um feeling que Carla tinha a mesma idade, um feeling, e depois eu fui ver, e afinal tinha a mesma idade, e era esta aqui, estava aqui no Coisas Fichas e isso, e eu fui ver, assim, oh não, temos uma ficha, e depois eu fui ver, e afinal já tinha feito, eu acho, pelo que eu me lembro, eu acho que tinha feito logo no dia em que a professora entregou na aula, o que é muito fixe, por isso, já não tenho trabalho de férias. First day of school, first day of school, first day of school, everyone looks cool, only first day of school, everyone on everybody, everyone, everyone, estão bem vindos, primeiro dia de aulas, parece muito bem se elas não forçamos, nós vamos no fundo, nós estamos a chorar, eu lembro-me de uma história, porque é um moço, que fez o pessoal cuspir-se todo, que foi, numa festa de anos, daquela que nós falámos, que foi no programa festa de anos, é em que vlog? É nos pneus, não é, é a seguir, a seguir ao ok, é o vlog a seguir ao ok, que eu não me lembro, eu estava, eu estava, na festa de anos, a disparar bolinhas de papel com o cusco, com aquelas paninhas, e de repente, eu disparo uma, e fica, pá, a minha empresa de testa, está aniversariando, fica o meu lado preso, com a baba, e o pessoal cuspir-se todo agora, ao pequeno almoço, quando eu der essa história. E agora vamos preparar-nos para o first day of school, everybody gotta look cool on the first day of school. Ah, acaba assim, everyone's the best, it's everybody. É o pessoal para ser diferente, estou a fuder a camera, muito bem, estou-me afeita. É tio. O Paulo não vai conseguir falar, porque eu vou falar. Para. É para o outro volume, é para o outro volume. Nós vamos falar com o diretor, estou a gravar, e ele disse que dá-nos uma foto estranha. Ele não grava dessa. E nem são feias. Veja, foi xixi na rua. Inadmissível. Portanto, não estou a ir para a escola, vamos para a habilitação, às 11. Falta uma hora e dez minutos. E, não sei se posso mostrar para os meus companheiros. Meus companheiros, umas trocas, mas não te gostas, por isso é na boa. A nossa escola hoje já acabou, viemos mais uma vez aqui ao Serra comprar um almoço. Um almoço de Serra que é bom. Já falaste sobre o diretor? Não. Posso falar tu. Nós vamos falar com o diretor da nossa escola. Ele recebeu o email, mas ele não o leu. Por isso, nós dois não gravámos nada. E eu, não importa se estarem interrompendo os nossos filhos. Pará. Ele interrompou os nossos filhos, mas não falei que eles vão se calhar. Por isso, nós não gravámos nada hoje. E ainda não temos autorização. Amanhã vamos falar com ele outra vez. Ele está amanhã a nos dizer alguma coisa. Ou está amanhã. Ou está amanhã logo sabem. Ontem à noite, o Gustavo esteve a trabalhar numa coisa, que é bastante fixe mesmo. Que é ligar a bateria do Guitar Hero, a.k.a. Band Hero, ou não era o contrário, ao computador e pôr a funcionar como uma bateria real. Está ali um dos meus amplificadores. A bateria está completamente operacional, como se fosse uma bateria digital. Ela ainda pode ser configurada, mas eu não me chamo nada de baterias, nem do som da bateria. Por isso, isso. Alguém. Terei de configurar com as outras de alguém que me chamou de baterias. Ela antes tinha um delay que se reparava. E o Gustavo agora esteve lá a mexer nas coisas. E agora está praticamente instantâneo. Mostra aí alguma coisa. O Gustavo não é baterista, lembrem-se disso. Ok. Eu vou apenas se tocarem todas as coisas. Pessoal, agora toca numa para ver o delay com o Gustavo. Podem ver, não tenho delay nenhum. Nós, ser humano, não sabemos reparar, mas eu não vou tentar reparar. É bem fixe. Eu toco. Faz barulho. Ok, vai, 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 vai. Só para terem noção, este aqui é um perfil de 10 watts, não, 15 watts. E aqui está quase no mínimo. E está quase no mínimo o volume. Não sei se vocês conseguirem ver bem. Provavelmente ias aguentar-se. Está-se. Pois, calhar. No meio. Espera aí, espera aí. Mete só um, mas devagarinho, cuidado. Isto está a um oitavo do som que dá. É, praticamente. Ainda se pode ligar o gain, mas não. Por isso já tens uma bateria para a banda. Não sou eu. Mas o Kaku estava a fazer assim, se fosse isso. Que é bastante fixe. E é grátis. Não é bem grátis. Não é bem grátis, mas é, é fixe. Isto também tem sensores de pressão. Tipo, olha. É isso. Espero não gostaram. First day of school. First day of school. First day of school. É a vipa. Olha, está farta de um vídeo. Eu não sei lá é fixe. Não. Não sei. É que está farta de um primeiro dia de aula. Hã? Nem foi assim, nítos. Ah, amanhã, amanhã, amanhã que eu dei primeiro. Amanhã que eu dei primeiro dia de aula, assim, a terminar de falar. Mas amanhã esperamos que o diretor da escola já nos dê a autorização para gravar. De qualquer maneira, nós vamos gravar amanhã. E se não der a autorização, nós pôrmos no vlog. Se não der, não podemos pôr. Temos de parar ainda mais outro dia. Foi por isso que o vlog de hoje não teve assim grande coisa. Porque não conseguimos gravar dentro da escola. Mas já gravamos algumas coisas fora da escola. Com alguns amigos. Apesar de eles não querem aparecer. Falsos. Até amanhã. Amanhã é o primeiro dia de aula a sério. E espero que tenham gostado do vlog de hoje. Gostou? O que é que tenho a dizer? Até amanhã. Até amanhã.